Boa tarde, gente. Hoje eu tô aqui fazendo um vlog em Pau Grande, no bairro de Magé, onde nasceu e se criou o maior jogador do mundo, Mané Garrincha, o Anjo das Pernas Tortas. Tô aqui hoje, olha que lindo, olha que lugar tranquilo. Muito tranquilo aqui. O verão tem a cachoeira maravilhosa, mas aqui, olha, ainda tá frio. Show, né?